E eu vou ter um caldeco explodindo o vaso, veja aí essa T2, que esse caldeco está enxertado aqui, 4 enxertos, aqui tem 4 enxertos dessa belíssima planta aqui pessoal, que é a minha, da minha autoria, é a minha buquê de quiabo, veja aí, a floração dela está passada já, pegou aqui uma botrite aqui, mas eu coloquei aqui só para vocês estarem vendo como que é a flor, só que quando ela não está nessa época do frio, essa flor dela dá uma flor show de bola, dá uma flor bem grande e com a cor bem escura, aqui é porque praticamente ela não está se nutrindo 100% agora nessa época do frio, veja aí, já caiu a maior parte das flores, as que tem aqui já estão dando essa botrite aqui, por causa da temperatura muito fria, então agora elas vão parar, para cair isso aqui ela vai parar, vai descansar, para depois quando passar essa temporada de frio ela voltar a floreir de novo, mas porém os enxertos já estão abotoando, só que está com botões, só que os botões estão lentos por causa do frio, então eu vou ter esse aqui, esse caldeco explodindo o vaso aqui, isso aqui vai estar disponível, esse enxerto, tem 4 enxertos, essa planta com 4 enxertos, e essa T3, também enxerto, só que o caldeco dessa aqui é mais fraco, só que porém, tem 3 enxertos, todo botuado, veja aí, era para ter um aqui, mas esse não pegou, eu deixei assim mesmo, porque agora nessa época não dá para estar refazendo, então ela vai ficar assim, se caso ela continuar aqui comigo, talvez eu corte isso aqui e coloque aqui, show né? Então, a buquê de quiabo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.